Chico-cha-cha Choice Festa cheia, as grana de verdade O respeito do baile e os menor gridando world wide Rock star, rock star, world wide Rock star, festa cheia, as grana de verdade O respeito do baile e os menor gridando world wide Rock star, rock star, world wide Rock star, com dinheiro no bolso acima da constituição Perdendo ou ganhando eu saio como campeão Chico- world wide Rock star, rock star, rock star Pra Amar Olá, eu mandei matar as mulheres Pra Amar Olá, eu mandei chamar atrizes Pra Amar Olá, eu quero um quarto com jacuzzi Que os banhos no chuveiro frio não tenham reprise Yeah, Lamborghini, pra cada um do time presidencial Com cada busão lotado e Uber recusado, isso aqui é providencial Com cada rolê zoado, voltando cansado sem no bolso ter nenhum real Favela do rico sem entrar no químico se for do preconceito racial Rock star, lifestyle, charlie, she Livin' like Mick Jagger, life's happily Say Hollywood nights and it's not a dream Livin' Hollywood nights and it's not a dream Rock star, lifestyle, charlie, she Livin' like Mick Jagger, life's happily Ando debochado E pode se acostumar Favela que é no topinho, tô fazendo questão de fazer tudo isso Favela do pancaba e trevo Pesta cheia, as grana de verdade O respeito do baile Os menor gritando world wide Rock star, rock star World wide Rock star Com dinheiro, não volta acima da constituição Perdendo ou ganhando, eu saio como campeão Tipo world wide rock star Rock star Rock star Rock star O mundo inteiro pra ganhar É um segundo pra perder Amigos pra se levantar Sei que vão me defender Vários vão se aproximar Só por te ver ganhar Fingindo te escutar Tramando te fuder Invejam sua vitória Querem sua vida Querem ser você Eu mando pra longe contra o covid Agora quero ver quem compete Quintocrático, pique, pet covid Quem entrar na minha festa pede convite Se não nem se mede, mano, não me rede Eles me odeiam na internet Na minha frente falam Tu só rima hit É o melhor de todos O cibre é envolvido Falam pelas minhas costas Pois não tem coragem pra viver minha vida Deprimidos me observando Vendo meus defeitos Tipo paparazzi Parasidas ouvem minhas frases amaldiçoando Só que não tem jeito Cês não tem respeito Tipo suicida Tão desesperados Pra passar de fase Eu sigo sorrindo Pois nada me abalhe Cada show que eu faço é o melhor da vida Igual desse zito do MJ Eu vou fazer o que ele não fez Eu vou girar o mundo Estampar meu nome Enquanto a minha história Fazendo dinheiro Worldwide Rockstar Dominando o planeta inteiro E eu quero Festas cheias Grana de verdade O respeito do baile E os menor gritando Worldwide Rockstar Rockstar Worldwide Rockstar Worldwide Rockstar Worldwide Rockstar Worldwide Rockstar Fazendo dinheiro No bolso acima da constituição Perdendo ou ganhando Eu saio como campeão Tico Worldwide Rockstar 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 Refiro do rico